Segredos para uma boa tapioca. O primeiro passo é fazer a sua própria tapioca. É só misturar duas partes de polvilho doce para uma parte de água. Vá apertando e desfazendo os grumos até que vire uma farofa. Agora é só armazenar na geladeira em um pote fechado com papel toalha na superfície. Dura 15 dias refrigerado. Antes de iniciar a tapioca, deixe encaminhado o recheio. Eu vou usar avocado laminado, tomate grape e queijo coalho. Na frigideira antiaderente ainda fria, ralhe uma camada fina de queijo coalho. Com o auxílio de uma peneira grande, vá direcionando a tapioca primeiro nas bordas e depois completando no centro. Não pressione a tapioca para não rachar. Agora sim leve para o fogo médio e não mexa até que as bordas levantem. Tempere com sal e pimenta do reino e vire a tapioca com a ajuda de uma espátula. Sele a parte interna por alguns segundos para que fique mais sequinha. Agora baixe o fogo e é só rechear. Seja rápido neste momento para que ela não fique dura. Se for necessário, retire do fogo para terminar de rechear. Feche a tapioca com a ajuda de uma espátula. E finalize com manteiga dos dois lados. O queijo ralado dos dois lados vai ajudar a unir tudo quando derreter. Sirva ainda quente e voilá! A textura fica incrível e a tapioca muito bem estruturada.